Música Olá você meu amigo, olá você minha amiga, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho a partir de agora sim comunidade para toda a região. Você que nos dá a sua audiência, você que está aí acompanhando na poltrona, na cozinha, na sala, onde quer que você esteja. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Hoje tem classificados, o nosso classificado de hoje é um classificado assim bem tranquilo porque é o primeiro dia dos classificados aqui no nosso programa. A gente está aguardando o pessoal mandar aí, o pessoal está escrevendo muito e não mandando foto. Então mande suas fotos, nosso WhatsApp 99692-0202, 99692-0202, mande sua foto pelo nosso WhatsApp e participe nos classificados. Quinta-feira tem mais uma edição. Amanhã eu vou tratar de um assunto interessante aqui no nosso programa. O Antônio Sérgio, ele nos procurou aqui no programa, mandou uma foto de um beco ali no bairro Aviso, onde dá muita lama, as pessoas escorregam, caem, muito perigoso. E aí Renato, poxa, o bairro está praticamente todo calçado, somente esse beco ficou para trás. Então a gente vai, inclusive eu estive lá, gravei o programa, a gente vai estar exibindo amanhã no Sinos Bairros. Hoje, ontem e durante todo o final de semana, o município sofreu muito com a fuligem que está caindo em relação a essa queimada aí da LASA aqui no município de Linhares. Um absurdo, gente, um absurdo, porque diante de tanta tecnologia, diante de tanta tecnologia, a população, as donas de casa, o pessoal sofrendo, tem que lavar a casa. A gente já está sofrendo com falta d'água, aí você pega a água para lavar a calçada, lavar a casa inteira, por causa de fuligem que cai, gente, de queimada. Uma coisa que está ultrapassada, uma coisa que já passou, está no passado isso. Então a empresa tem que se organizar e ela tem que estar preparada para justamente não trazer esse transtorno. Agora imagine transtorno para quem pinta carro, para quem está pintando casa, verniz, esse tipo de coisa, aí cai tudo em cima e cola. Então hoje nós vamos tratar desse assunto na Câmara, vou levar esse assunto também para a Câmara, porque não pode acontecer. A gente não pode mais aceitar queimadas aqui no município, para que a cana possa ser feita a colheita da cana. Isso é uma coisa que está ultrapassada, existem máquinas que já fazem esse trabalho, a própria LASA tem essas máquinas e a gente não sabe por que queimaram tudo. Estão queimando, final de semana inteiro caindo fuligem na casa das pessoas, trazendo transtorno para as pessoas. Então muita gente ligou, muita gente reclamou e estão certos, um absurdo. O Ministério Público tem também que apurar esse tipo de coisa e nós da Câmara, a gente não vai fugir desse tema. Isso vai ser importante, hoje eu vou falar sobre esse assunto na Câmara Municipal de Linhares. Eu quero falar também, a aviação Jonadar, que tem algumas pessoas que estão ligando, a aviação Jonadar que ela não abre a porta central. Só abre a porta do fundo e aí as pessoas ficam aglomeradas, o ônibus está cheio, aquela confusão. Amanhã nós vamos trazer essa matéria que muita gente está ligando aqui para reclamar. Vamos tratar desse assunto também. Olha, festa da Segunda Igreja Batista de Soretama. Quero mandar um abraço muito especial para o pastor Adeilson Costa de Almeida e toda a galerinha lá da nossa igreja, que nesse sábado e domingo tem festa, dias 24 e 25. Vamos trazer o cartaz e aí você vai acompanhar direitinho. Um abraço muito especial. Não deu tempo de colocar aqui a foto. Inclusive, tirou uma foto ontem do pastor Adeilson para a gente colocar aqui. Não deu tempo, mas nós vamos trazer. Gente, olha, hoje no nosso programa, no quadro Minha História, Samuel Rony, ele vai estar falando um pouco da história dele, ele que é professor de dança, de aeróbica e tem um espaço bem bacana, o Espaço Mulher, no bairro Interlagos. Vai estar batendo um papo conosco, show de bola, história de um cara jovem, que já tem uma história muito forte com a dança aqui no município de Linhares. E também vamos falar de mountain bike e speed. Pois é, o Nelson, ele está organizando o primeiro circuito da paz, masculino e feminino, onde o pessoal vai se confraternizar e curtir uma bike numa boa. Aliás, bike aqui no município, esse esporte está crescendo muito. Três Barras tem um circuito bacana para quem gosta de fazer. O município tem crescido nesse assunto. Na última administração foi feito muita coisa com relação a espaço para o pessoal caminhar e fazer mountain bike. Também speed, enfim, outras práticas. E também pedalar. Quem gosta de pedalar, quem gosta de curtir, numa boa, perdendo peso e se divertindo com o pessoal. Deixa eu mandar os alôs. Eu quero mandar um alô. Prepara para nós aí, produção. O Arildo, lá de Soretama, pessoal que está todo mundo ligado aqui na Programação da Cultura. Um alô especial. Meu amigo Arildo. Eita, Arildo, olha lá o nosso WhatsApp. É o 99692-0202. Você pode mandar a sua foto. O Arildo, ele mora no município de Soretama, trabalha como frentista de posto de combustível. Está ligado na TV, sim. 99692-0202. Nosso WhatsApp, você participa conosco. A comitiva, não estou valendo nada. O que é isso? Olha a galerinha aí, as meninas, pessoal da Cavalgada, show de bola, praticar esporte é muito bacana. Obrigado aí pelo carinho de vocês. Um ótimo dia, sejam todos muito bem-vindos. Olha, o Dragão, o Dragão lá da Eletrônica Big Boy, mandou uma foto para a gente. Renatão, concerto aí, TV, som, o que precisar, tá? O Dragão, você pode procurar. Fica ali, ali perto do Garcia, né? Salão do Garcia. Ali embaixo, hein, ali. Olha, o Fabiano, o Ricardinho, lá na Chore. O pessoal curtindo lá, colocando o carro para revisar. Eu estava lá e aí nós tiramos essa foto aí, ó. O Ricardinho, para você que está de frente para a TV, para você que está de frente da TV. O da direita é o Ricardo e o da esquerda é o Fabiano, que é o gerente lá da loja. Um abraço muito especial, esses dois camaradas, gente boa. A Ciane, a Mariana, a Maria e a Iliane, galera da Sinal Verde, lá no centro da cidade. Alô, meninas, um ótimo dia. A Ciane, ela falou que acompanha sempre o programa. Alô, Ciane, um ótimo dia para você, muito obrigado. Nosso WhatsApp para você interagir conosco, 996-920202. Nos classificados, você pode mandar também. A Lorena, lá do Guasse. Lorena, eu quero marcar contigo. Coloca o seu telefone. Coloca o seu telefone pelo e-mail, WhatsApp, do jeito que você achar. Pelo WhatsApp a gente consegue identificar, né? Para a gente marcar, eu quero fazer o Eu na TV com você aí no Guasse, tá bom? Deus que te abençoe. O Flávio Silva, olha, tem uma identidade, tem uma identidade que chegou para a gente aqui no programa? Desse rapaz aqui, ó. O Flávio Silva, ele deve ter perdido a identidade, chegou para a gente. Daqui a pouquinho a gente vai divulgar. Já tem aí a identidade? Tem aí? Se tiver, coloca na tela para a gente. Não? Daqui a pouquinho a gente vai colocar essa identidade para você de casa poder acompanhar aí e identificar. O nome dele é Flávio Silva. Flávio Silva. Aniversariados famosos? Vamos lá, vamos lá. Glória Menezes. Rapaz, a Glória Menezes está completando 81 anos. O que é isso? E está conservadíssima. Legal. Evander Holyfield, 53 anos. Está novão, Evander, né? Esse cara levou uma mordida, um fato inusitado, né? Do Mike Tyson, que era uma lenda. A Helena Fernandes, 47 anos. Ó, está bonitona a Helena, hein? A Patrícia Poeta, 39 anos. Gatona também, da TV Globo. O Valdívia, 32 anos. Ele que é jogador de futebol, chileno, bom de bola, fera, show, show, show. Traz para mim, pessoal de casa, quem quiser interagir conosco, mandando suas fotos, mandando fotos para o zap e também matérias. Renato, ó, meu bairro aqui tem um buraco. Faça como o Antônio Sérgio, lá do Bairro Aviso, que mandou para a gente lá a foto de uma parte da rua, um beco, que esse beco não tem asfalto, não tem calçamento, tá bom? Daqui a pouquinho, a gente vai colocar aqui a foto do Flávio Silva. Flávio Silva, tá? O Flávio, a sua identidade está aqui conosco, tá? Pode passar aqui e apanhar. O Flávio Silva chegou para a gente aqui. Essa é uma carteira de habilitação ou identidade? Carteira de habilitação? Ok. Eu imaginei que fosse uma identidade. Carteira de habilitação. Ok. Olha, pessoal de casa, quem está acompanhando o nosso programa, quero mandar uma lua para os aniversários antes do dia. O Paulo Henrique Santana, 42 anos, lá do bairro José Rodrigues Maciel. Também o Sabrina Usani, 23 anos, de Santa Hilário. E a Vânia Vaz, do bairro Shell. Um abraço muito especial. Deus que abençoe. Dando vida, paz, saúde, alegria para todos vocês. Muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Olha, quem está interagindo conosco pelo Facebook, coloca a foto aí. A Angélica Rocha. Alô, Angélica. Ótimo dia para você. Está interagindo conosco também. A Miriam Rocha. Cadê a Miriam? Coloca na tela. Isso. A Lúcia Pereira. Lúcia Pereira. A Deiziane Del Piero. E também o Samuel Amaral. Samuel Amaral. O Samuca. Ele é presidente da Associação de Moradores. Cuida lá dos meninos da terra no bairro Nova Esperança. Um abraço muito especial para o Samuel. Grande abraço. Deus que te abençoe. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Já, já. Olha, tem as fotos. As fotos do WhatsApp. Muita foto. Não coloca aí não. Olha, Cauã do bairro Aviso, Balbina de Bebedouro, Jean Carlos do bairro São José, Valdineia do bairro Movelá, Rui e Adriana do bairro Araçá, Geraldo Nunes do bairro Novo Horizonte. Tem um monte de gente. A gente vai mandar alô para todo mundo. Daqui a pouquinho aqui no programa. De volta com o Sim Comunidade. Lembrando que a partir de amanhã a gente vai já aumentando aí o nosso classificado. E a programação como um todo, os classificados sempre às segundas e quintas-feiras. Amanhã tem o Sim nos bairros que a gente vai trazer uma demanda lá do bairro Aviso. E a gente vai recheando o programa. Então a gente vai começar um pouco mais cedo, sempre às 10h45 da manhã. Vamos para os eventos? Grande noite de louvor e adoração a Deus. Você não pode perder. Está aí na tela. Dia 19 de outubro, às 19h, na rua Felisberto Modenese, bairro Bela Vista, município de Aracruz, município vizinho. Um abraço para vocês aí. Muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Olha a expansão Jovem, Igreja Deus e Amor, dia 31 de outubro, a partir das 17h, em Córrego Santa Maria. Um abraço muito especial para vocês do Córrego Santa Maria. E como eu havia dito na semana passada, quem está conosco hoje aqui, meu amigo José Luiz. José Luiz que costumeramente faz esse quadro todos os dias na Rádio Cultura. Vamos trazer agora aqui para a TV. Zé, vamos lá para os classificados. O que tem de classificados já hoje para a gente começar? Muito bom dia, Renato. Bom dia para você que está nos acompanhando agora. A partir de hoje, então, às segundas e às quintas-feiras, vamos fazer bons negócios aqui na TV também. Opa, vamos lá. Então vamos lá. Tem um automóvel Fiorino para vender. Esse Fiorino é 96, bom estado, devidamente regularizado. Dá para trabalhar bastante ainda, dá para ver aí na imagem, olha só. É um carro 96, né? E esse carrinho é um carrinho bom, viu, Zé? Não, esse carrinho aí é bom de trabalho, bom de carro. Foi um dos melhores, o pessoal de casa que está aí acompanhando o programa, um dos melhores carros que a FIT fez para trabalhar no pesado foi esse Fiorino aí, esse carrinho é muito bom. E está com um precinho assim, camarada. Show de bola. R$ 7.500, anote aí o telefone 99826-7073. Próximos programas a gente vai mostrar a imagem. Já na tela, bonitinho. E vai mostrar o telefone também. Mas hoje você que está nos acompanhando aí agora, anota o telefone 99826-7073. Ok. Renato, tem também um lote aqui em Campo Grande. Campo Grande é distrito de Barra Nova, ali em São Mateus. Para curtir aquelas férias, feriado, coisa e tal. Fazer a casinha. Olha só que lugar gostoso, cara. Dá para olhar aí também. Show de bola. É um terreninho de 10 por 30, né? R$ 25 mil. Tem choro, Zé? Tem choro. Deve ter choro, né? De repente dá para conversar, né? Dá para conversar. Não paga no primeiro... Não. Na primeira conversa, não. Olha só, dá uma olhada aí. Um lugar realmente muito bonito, né? Gostoso e tal. Tranquilo. A praia ali é excelente naquela região. Show de bola. Show de bola. Então, anote o telefone também. 997-50-9330. 997-50-9330. São medidas de 10 por 30 e 11 por 30. A partir de R$ 22 mil, é aquilo que você falou. Dá para dar uma chorada. Dá para dar uma chorada. Então, não tem problema. Aliás, deve chorar. Deve chorar. Deve peixar. Tem mais alguns anúncios aqui que nós queremos passar. Está vendendo ou trocando um Saveiro 85 a Alco. Reformadinho, tá? Motor e caixa, tudo ok. Telefone 9978-39-54. Aliás, esse Saveiro, Zé, também foi um carro que... Saveiro é outro carrinho legal também que dá para trabalhar bem. Até hoje, esses carros, eles funcionam muito bem e trabalham muito. A Alco, a Alco, a Alco. O diferencial aí, né? Fusquinha. Para você que gosta de um Fusquinha, esse Fusquinha aqui, 75, motor 1300, que é um motor econômico, tá? 3 e 800, telefone 997-18-3865. 3865. 997-18-3865. Pessoal que está acompanhando os classificados, você pode mandar pelo nosso Zap 996-92-0202. Vamos repetir. 9-9-6-92-0202. Dá para fazer uma musiquinha? Dá para fazer uma musiquinha. Vamos lá, Zezinho. Tem mais. Tem aqui para vender ou trocar uma C10. C10, anos 77. Essa C10 é a Diesel, né? A Diesel. Um pouco mais econômico, né? É econômico, econômico. Isso aí. Quer saber o valor? 14 mil, telefone 9995-9907. Zé, 14 mil é um bom preço? 14 mil? É um bom preço? É um carrinho a Diesel, né? A Diesel, né? É um pouquinho mais caro. O fator do carro ser a Diesel, além de ser econômico, dura mais e é um pouco mais caro, é diferenciado, né? Mais resistente. Vamos lá. Mas realmente dura mais, tá? Tem mais alguma coisa? Pelo menos mais uma, Zé. Um carrinho Polo 2007, ele está com 107 quilômetros rodados, completinho, banco de couro, inclusive, 25 mil, telefone 99842150. 999842150. Você pode mandar as suas propostas aqui para a gente, 996920202, inclusive com as imagens também. Maravilha. Pessoal de casa, muita gente mandou para a gente, assim, não mandaram fotos, Zé. Mandaram os anúncios, mas sem foto. E sem foto, TV, sem imagem, não funciona. Então, mas da mesma maneira, o Zé Luiz, com muito carinho, passou aqui as informações. Pessoal de casa, 996920202. Você pode mandar a sua... Você pode até mandar até quatro fotos, né, Zé? Pode mandar umas quatro fotos, né? Porque aí a gente pega ângulos diferenciados na proposta. Isso. Aí, às vezes, você pega o carro de fora, pega o carro por dentro, pega o de frente, de trás, é um carro. Uma moto, da mesma maneira. Pega a moto de frente, de lado e tal. Um lote, pega três, quatro fotos do lote. Uma casa, três, quatro fotos de uma casa, né? Uma bicicleta, o que você quiser vender, nós estamos aqui à disposição. Então, fazemos qualquer negócio, Zé Luiz? Até quinta, até lá. Maravilha. Pessoal de casa, agora traz para essa câmera aqui. Pessoal de casa, você que está nos acompanhando, preste muita atenção, porque hoje no quadro Minha História, meu amigo Samuel Rony, né? Contamos um pouquinho da história dele, do Samuel Rony, falando da vida dele aqui no município de Linhares, ligada à questão de dança, de aeróbica e de muito esporte. Preste atenção. Pois é, hoje no quadro Minha História, eu estou visitando aqui o Samuel, um amigo muito querido, uma pessoa muito especial para o município de Linhares, pessoal que gosta de esporte, praticar aeróbica, né? Essas danças que estão surgindo aí a cada ano. O Samuel, ele vai inovando, foi um dos precursores de dança aqui no município. E ele estava falando um negócio para mim, fora do ar, ele, a Ana Lúcia também, né? Ele falou assim, Renato, eu fui o primeiro homem que começou a subir no trio elétrico e fazer esse tipo de dança e tal. E na época tinha um preconceito, não era fácil, né, Samuel? Renato, era assim, era difícil, porque na época lá no Pontal, foi que ano de dois, foi dois mil, não lembro, não, foi bem antes, com um homem chegar de shortinho em um trio no palco, pô, o cara é alguma coisa, então tipo assim, o preconceito era muito, então tipo assim, eu enfrentei barreiras, porque eu subia em cima de trio e palco, a galera ficava até se acostumar, demorou uns sete anos. E hoje o pessoal, todo mundo é apaixonado pelo Samuel, todo o pessoal gosta muito dele, ele tem uma, é academia aqui, seu espaço aqui, como é que é o nome que dá isso aqui? Aqui é o Espaço Mulher, meu estúdio. É o estúdio, o estúdio de dança. Isso, é o estúdio. Espaço Mulher, aqui no bairro Interlacos. E, Samuel, fala um pouquinho, como é que surgiu isso em você, na questão de dança? Renato, eu tinha 17 anos, eu era evangélico, né, eu era adventista. E, às vezes, eu contava aquela mentirinha saliente, né, mas era uma coisa boa. Era uma mentira do bem? Era do bem, eu saía de casa, nas épocas que tinha comícios, que tinha banda, que tinha um monte de coisa, aí sempre eu ficava sabendo, ó, vai ter uma banda de dança. E você gostava? É, gostava, aí foi, foi. Aí acabei conhecendo o Sérgio Murilo, da Academia Exercício da época, ali perto do Rio Doce. Sei. Aí ele me deu a oportunidade, ô Samuel, você dança bastante, vamos lá. Aí ele me deu uma certa oportunidade, pra mim que tá seguindo na área, né. Depois, a minha primeira aeróbica foi a Aninha Paraíso, que me deu a oportunidade. Que deu a oportunidade na época da Prefeitura e tal. Foi, a Aninha me deu. Mas, é, e a partir daí, então, isso ficou dentro de você, não tem jeito, até hoje você trabalha com isso e é apaixonado, né? Sim, porque Renato, a minha área, eu sou professor de dança, né, de dança mesmo. Então, é, essa área de dança acabou assim, surgindo o professor Samuel, 20 anos de Linhares, com muita luta, porque, aquilo que eu falei com você, não foi fácil. Então, pra segurar o nome, a área de dança, não é fácil, não. Porque hoje temos vários profissionais, né, na área. Não, não só na dança, mas em vários tipos de trabalho, é difícil você ser uma pessoa assim, unânime, e o Samuel, ele é muito respeitado no município de Linhares. Eu diria assim, com todo respeito a todas as outras pessoas, mas hoje ele é o cara assim, mais badalado no meio de dança e tal. Mas isso é bacana, eu quero te dar os parabéns, é uma homenagem que o nosso programa faz, né, no quadro Minha História, contando um pouco da sua história, né. Você gostaria de mandar um alô pra alguém, pra mamãe, pra quem você quiser? Olha, eu queria mandar um alô pra duas pessoas. É assim, é pra minha mãe também, né, mas é pra Alcenira Rangel, né, sua esposa, que me deu uma mão do caramba pra eu poder continuar na área, que chegou um tempo que eu ia parar. A Alcenira gosta muito. Ela me deu alguns conselhos, não, vamos continuar, deu pedras, né, cai, vão indo. E a Aninha Paraíso, que foi a minha pioneira, que me ajudou muito. A Aninha é show, uma grande amiga, uma pessoa muito especial. Ô Samuel, eu quero te agradecer, você tá recebendo a gente aqui no seu espaço aqui. Espaço Mulher? Espaço Mulher. Espaço Mulher no bairro Interlagos. Tem telefone pra gente divulgar, pessoal? Tem, tem, o telefone é 99760-4855. 99760-4855. 4855, Espaço Mulher, Samuel, você que quer curtir aí dança, perder peso, ficar bonitona, gatona, ir pro maridão, pro namorado, ou então os homens também, não, Espaço Mulher é só pra mulher, né? Pra mulher. Não vale pra uma nada. Minha história, Samuel Rony, aqui no nosso programa. Abraço especial, meu amigo Samuel Rony, valeu, show de bola. Daqui a pouquinho, o terceiro bloco, tem as fotos do nosso WhatsApp, 996-920-202. E também o Nelson trouxe aqui uma dupla de, pessoal do pedal, galera que pedala, né? Ciclista, já já pra falar sobre esse evento que vai acontecer aqui no município. É, pai e bola! De volta com o Sim Comunidade aqui no nosso programa. Vamos então pras fotos. A galera do Bairro Aviso que mandou foto pra gente. Cauã, Caio e Caíque, lá do querido Bairro Aviso. Abraço especial pra essa agorizada bacana. A dona Balbina, lá de Bebedouro. Eita, dona Balbina! Gente boa! O Jean Carlos, do bairro São José. Alô, meus amigos do bairro São José. A Valdineia, do bairro Movelá. O Rui e também a Adriana, do bairro Araçá. Um abraço pra vocês aí. O Geraldo Nunes, do bairro Novo Horizonte. O Maicon, lá de Bebedouro. Alô, Maicon! Também a Luana, do bairro Movelá. O Jax, né? Do Jax Lanches, do bairro Novo Horizonte. Depois eu mando a conta pra você, viu, Jax? E a Marciele, do bairro Conceição. Eita, nós, galera, que estão aí interagindo. Agora sim, vamos bater um papo com o Nelson e a galera da bike aqui. O pessoal tá interagindo conosco. Mande as fotos. Olha, classificados. Quinta-feira só vai entrar quem... Atenção. Quinta-feira só vai entrar nos classificados quem mandar foto. Se não colocar foto, a gente não coloca. Porque TV tem que ter foto, tem que ter imagem e tal. 9-969-2-0202. Pode mandar a foto aí da sua bicicleta. Você tem uma bicicleta bacana dessa, quer vender e tal? A gente faz negócios, classificados. Quinta-feira com o José Luiz. Meu amigo Nelson, tudo jóia? Graças a Deus. Tudo ótimo. Prazer estar recebendo vocês aqui, galera do pedal. O Diego e a Nini. Nini colocou aquele óculos assim, cheio de parampampam, lindona. E essa camisa aí, tudo preparada e tal. E o Diego já veio a caráter aí com toda a indumentária que exige aí. Como é que é esse lance? Essa aqui é uma bicicleta de mountain bike, Nelson? É, essa é uma bicicleta de mountain bike, né? Ela é pra provas assim, com mais grau de dificuldade, né? Intensidade e tal. Sobe, desce. Sobe, desce. É no chão. É uma bicicleta pra... Deixa o Diego falar aqui, o Diego que é especialista. Diego, essa bicicleta é pra você enfrentar chão, poeira, enfim. Sim, igual você falou, é pra enfrentar as maiores dificuldades. Passar em cima de pedras. Obstáculos e tal. Exatamente, andar em trilhas, exatamente. Obstáculos. Pra você também serve pra percorrer grandes distâncias. Como igual esse nosso pedal que tá sendo lineares a pontal. Ela serve também. Tranquilo. Muita gente pega essas bicicletas e inverte, troca os pneus, troca o pneu mais fino, entendeu? Que ela vira quase também uma speed. Uma speed. Exatamente. Speed é aquela bicicleta, o pessoal de casa que tá acompanhando, que é utilizada pra velocidade, pra asfalto e tal, enfim. O nome popular, né, como eles falam, é aquela do pneu fino. Do pneu fino. Bicicleta do pneu fino, speed. Exatamente. Bicicleta do pneu grosso, mais rústica, mais forte, mountain bike. Eita, nóis. E a Nina, e a Nina também, e a Nini também tá aqui conosco. Nini, tudo bom, Nini? Tudo jóia? Tudo bom. Tudo jóia. Bom demais estar recebendo você aqui. A Nini vai para o pontal do Ipiranga de bike, ó. Só pedalando numa boa. Só pedalando direto. Rapaz, meu sonho, hein. Ainda vou chegar lá, tô treinando. Vou chegar lá. Quantos quilômetros aqui? 50 e 55, Nelson? Não. 55 quilômetros. 55 quilômetros. 55. Nelson, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do evento? Essa medalha, todos os participantes vão levar essa medalha aí, ô Nelson? Bom, Renato, essa medalha, ela vai ser entregue para todas as pessoas que prestigiarem o evento, que estiverem participando. Olha na tela, que legal. Vai ser um circuito de Linhares a Pontal, um percurso gostoso, com um grupo, uma massa de pessoas aí, de quase 200 pessoas ciclísticas. Maravilha. Isso no MTB e no Speed, então... Todo mundo pode participar. Todo mundo pode participar, inclusive, eu vou... Eu não combinei com você, mas eu quero sortear uma inscrição, tá? Uma inscrição. Uma inscrição vai ser sorteada aí. A gente pode sortear o quê? Vai sair no sábado? Vai sair no sábado. Pode ser na sexta? Pode ser na sexta-feira. Você tem essa semana aí para fazer, para passar informação aqui para o pessoal da TV. e nós vamos sortear. Maravilha. Inscrição, como é que faz? As inscrições são feitas pelo site, que é www.suiscrição.com, e ela pode ser feita nas lojas de bike aqui de Linhares. São os amigos aí que estão dando o maior apoio. Quero agradecer a todo mundo que deu o maior apoio, porque vai ser muito bonito. Aquele que estiver aqui vai prestigiar e vai gostar, com certeza, do evento. Maravilha. Eu quero agradecer a presença dessas feras aqui, Nini, Diego, Nelson, tá? Um evento bacana que é para a gente gastar energia, ficar show de bola poderoso. Obrigadão. Ok. Eu que agradeço e aproveito a oportunidade para convidar cada atleta que gosta, que prestigia saúde, que busca saúde e qualidade de vida a participar do nosso evento. Ok. Pessoal de casa, um grande abraço. Obrigado a você pela sua audiência, pelo seu carinho. Amanhã, de volta, ou melhor, nesta terça-feira, de volta, a partir das 10h45 da manhã, ao vivo pela TV Sim, canal 16.